E de virada e no sufoco, mais um Sinop bateu o Ceilândia e se classificou para a segunda fase da Série D como o primeiro colocado do seu grupo. Sinop e Ceilândia foram para o duelo brigando por uma vaga. O time do Distrito Federal esteve perto dela no segundo tempo. Aos 27 minutos, Mirandinha avançou pela esquerda, abriu espaço para a batida e mandou no cantinho do goleiro Fernando, fazendo 1x0 para o Gato Preto. Mosquito, garoto da base, foi para o jogo, mas antes dele decidir a partida, Everton pegou a sobra do cruzamento. Ajeitou, olhou e mandou de perna direita no canto do goleiro Fernando do Ceilândia, que só olhou, tudo igual, 1x1, isso aos 32 minutos. Aos 37, brilhou a estrela do Mosquito. Após lançamento de Luca, Juazeiro domina e se livra de dois marcadores. Ele rola para Mosquito, fuzilar para as redes e garantir a classificação do Galo do Norte à próxima fase. Festa no Gigantão. Agora, o adversário será o Linense de São Paulo, no mata-mata. Agradecer ao professor também pela oportunidade e é um momento único aí na minha vida aí, a classificação do Sinop. Muito feliz por fazer esse gol. O Galo do Norte termina a fase classificatória líder da chave A11 com 10 pontos ganhos e classificado à próxima fase. Em três anos participando da Série D, este é o melhor desempenho do clube. Agora, o Sinop terá pela frente o Linense, o primeiro jogo fora de casa e a partida decisiva aqui no Gigante do Norte. Aonde que escreveu uma história, né? Você foi de Série B, nunca tinha ganho um jogo, ganhou alguns jogos agora esse ano e já consegue uma classificação. Só que aí agora dá para sonhar também, né? Apesar das dificuldades que tem, até o pequeno, você começa a sonhar também, buscar o acesso em dois jogos. Apesar das dificuldades que tem, até o seguinte, o que você começa a sonhar também, buscar o acesso em dois jogos.